Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui em clima de Halloween pra gente jogar um minigame de Halloween e eu tô muito animado e é claro que eu tô aqui com eles. Equipe Crazes, maravilhosos como sempre. E aí, Kennedy, tudo beleza com você, meu querido? Eu estou excelente, eu estou ótimo. Maravilha. Corte rápido. Deixa eu falar. Desculpa, vai, fala. Estou aqui hoje pra mostrar que eu sou o mais corajoso daqui. Tá bom, eu duvido muito, muito disso, mas tudo bem. Sim, boa noite, tudo bem, minha querida? Boa noite, tudo bem. Gente, ó, abaixa o volume porque com certeza eu vou gritar um monte. E caber, meu querido, muito boa noite. Boa noite, eu só vim aqui pra ver o campus morrer. Eu estou morrendo lá. Ó, e é o seguinte, pra você que está assistindo aí de casa, deve estar se perguntando por que que o Dio tá gravando um minigame pra início de conversa e como que funciona esse minigame aqui. Basicamente, esse aqui é um minigame de aventura de Halloween que nós vamos entrar naquela casa gigante ali atrás, ó. E lá tem uma espécie de um monstro. E a nossa missão é matar esse monstro. Só que pra gente matar ele, nós precisamos de fazer várias e várias quests, várias e várias missões. E esse monstro é extremamente forte. Ou seja, se ele pegar um de nós aqui, a gente já praticamente vai morrer, tá? Ele vai deixar a gente com um de coração e a gente vai morrer. Nós temos a opção, galera, de se esconder dentro do armário pra ele poder não matar a gente. E outra coisa também é o seguinte, essa casa tá lotada de passagens secretas. Então tem que ficar bem esperto com as alavancas e com os botões. E por último, quem morre não renasce, ok? Quem morre fica em um limbo secreto aí e só volta na próxima rodada. Vocês estão prontos? Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. E, senhor capitão! A gente não pode deixar a Selisa pegar a gente. Exatamente. É tipo ela mesmo, assim. É um monstro bem cabeludo. É, tem outra forma de ganhar também. você conseguindo sair da casa. Só deixa eu ver barra Felipe Neto. Barra Felipe Neto. Ó, vamos seguir esse negócio aqui e eu tô com medo, hein? Ó, deixa eu só mudar as opções aqui e vou colocar a música, porque ele já falou ali pra gente que tem que ouvir aqui com música. Vou colocar bem baixinho aqui pra não ser muito alto. E volume do som, ó. As approached the house, you begin to realize the granny is not home. Ou seja, você foi visitar a sua avó e quando você estiver chegando aqui perto da casa da avó, você percebe que ela não está em casa, mas tem algo lá dentro. E eles estão recomendando a gente assistir, a gente jogar, desculpa, com o som ligado. Ó, assim que eu abrir essa porta, não tem volta, hein, galera? Agora, vamos lá. Ó, eu fiquei aqui fora. Perdeu, perdeu. Vai, abre a porta alguém aí. Pronto, conseguimos. Beleza. Find the tattoo note in the origin. Ai, eu tô ouvindo ele. Find the tattoo note in the origin. Nossa, essa aqui é muito difícil. Essa aqui é muito difícil. Acho o papel esfarrapado, acho a nota esfarrapada na sala laranja. Na sala laranja. Onde é a sala laranja? Onde é a sala laranja? Eu acho que é no segundo andar. Ele passou ali, Cabê. Aqui é a quarta. Ele passou ali, Cabê. Eu vi ele. Não é. Aqui, ó. Aqui é uma passagem secreta. Ó, calma. Calma. Ó, quanto mais a gente se separar, melhor, hein. Sala laranja, sala laranja. Sala vermelha. Eu tô nela aqui, hein. Aqui é a sala de frutinha. Ai, meu Deus. É aqui? Será? Não, não tem nada nesse baú. Será que é no primeiro andar? Eu vou pro primeiro andar. Vai, vai pro primeiro andar. Ele tava lá, eu acho que eu vou morrer. Vai, vai lá. Ai, vai lá. Ai, eu vou subir. Ele gritou. Ele gritou. Eu subi de volta. Aqui, ó. Sala laranja. Deixa eu ver. Aqui, laranja. Achei, achei. Maravilha, achei. Ok, find a weapon in the attic. O sótão, sótão. Aqui, aqui, aqui. Onde eu tô? Meu nome aqui. Eu tô pulando aqui. Vem, 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 gente. Acha a arma no sótão. Tá, vai. Sobe, sobe. Sobe. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Olha ali. Não, mentira. Aqui, peraí. Olha os baúis. Olha os baúis. Quem fica pra trás sempre morre, gente. Eu não... Quem fica... É, eu não sei. Aqui, aqui, aqui. Achei, achei, achei. Arma. Find your old Ted Beer in the attic. Tá aqui, tá aqui ainda. Nossa, que sorte. Que sorte. Tá caindo aqui. Cagada danada. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Boa. Try using the telephone. Aonde? Nossa, agora... Onde que tem telefone aqui? Agora nós vamos ter que achar... Onde que tem telefone aqui? Nós vamos ter que achar o escritório. Use um telefone. Tente usar um telefone. Tá. Calma aí. Aqui é o quê? Aqui tem uma sala com piano. Não, não é aqui. Calma aí. Eu tô indo... Eu vou ir lá pra baixo. Eu acho que é lá embaixo, hein? Ai, que susto, velho. Gente, ele sumiu? Ai, ai. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Socorro, socorro. Fica aí, fica aí. Socorro, socorro. Fica aí. Nossa senhora. Atrás de mim. Socorro. Gente, eu vou descer. Ele tá aí. Atrás de mim, no segundo andar. Socorro, socorro. Desci, desci. Corri. Eu tô logo atrás de você. Não tem ninguém atrás de você. Ai, gente, dá uma cozinha aqui. Não, ele teleporta, tá? Só lembrando. Ah, é verdade. Ele é tipo um... Não, eu tava lá em cima. Gente, sim, por favor, me ajuda. Eu tô me no passo. Eu tô me no passo. Não tá entendendo? Eu não sei. Gente, cadê o telefone? Gente, cadê o telefone, velho? Ele tá aqui, eu vou do outro lado. Liga pra ambulância, velho. Que eu vou morrer do coração. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ó, eu tô aqui embaixo. Nossa senhora. Corre, corre. É a trequinha que eu não... Calma. Não, puxa a porta. Calma. Calma. Cadê? Ele vai passar. Ele vai passar. Ele vai passar. Cadê? Uma saída. Não é uma saída de praia, não. Mas é uma saída. Nossa, Deus. Ele tá atrás de mim, velho. Ele foi lá, ele foi lá. Vamos, 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 o que é ele de novo? Ele tá atrás de mim. Vamos, vamos, o que é ele de novo? Vambora. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele fica com ele, cuida dele aí. Não. Não quero não, não quero não. Cadê o telefone nessa joga? Gente, acho o telefone, pelo amor de Deus, gente. Onde é o telefone, gente? Aqui tá na biblioteca. Gente, alguém, pelo amor de Deus, acha o telefone. Eu nunca pedi nada pra ninguém, só o telefone. Gente, eu quero falar uma coisa. A missão é, tente usar o telefone, a gente tá tentando. A missão tá concluída. Olha, achei uma passagem secreta. Vambora, vambora, vambora. Corre, corre. Corre, corre, corre. Gente, sobe alguém pro segundo andar. Não vamos ficar todos juntos, não. Aqui tem uma lareira, não é aqui. Gente. Eu não sei onde. Eu não sei, subindo. Eu acho que eu já fui em todos os lugares aqui embaixo. Aqui embaixo, né. Aqui tem uma cozinha. Ai, tô ouvindo, tô ouvindo. Isso, continue. Continua com a lareira. Não, eu vou subir. Uma lareira. Aqui, ó. Aqui. O que que é isso aqui? Quarto de brinquedo. Ai, eu tô ouvindo ele. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Não, não, não. Ele tá vindo, ele tá vindo. É o drible. Olha o drible do Roraldinho. Olha o drible. Achei, aqui mesmo. Gente, será que o telefone é no... Deve ser algum botão, alguma coisa. Eu tô ouvindo ele, eu tô ouvindo ele. Gente, normalmente ficam tipo umas bolinhas no chão. Pois é, mas eu não achei no galinho umas balinhas coloridas. É. Será que é lá no porão, o telefone? Eu já fui lá... Não, eu já fui no sótão. Eu não fui lá no porão ainda, não. Nossa. Aqui é... Ai, ai! Ele tá atrás de mim, sacou. Mata ela, mata ela. Tô brincando. Me esconde no armário. Chupa! Tô aqui. Ué, talvez seja aí. Cadê, Kenny? Deixa eu ir aí. Aqui, ó. Não, aqui do lado, assim. Isso. O que que é isso? Pois é, mas não tem um botão, não tem nada aqui pra gente tentar ligar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Um bicho me... Nossa, ele fechou a porta na minha cara. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Não tem nenhum botão, nenhuma alavanca aqui. Ele tá vindo. Não tem nada. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui, Kenny. Nossa, ele tava na minha frente? Ele tá aí? Ó, aqui tem uma sala com o piano. Oh. Não é aqui? Não tem onde me esconder aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, Kenny. O armário aqui. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Eu já vi essa parte inteira. Não tem nada aqui. Ele tá aqui, Kenny. Ele tava amado aqui. Ele tá atrás de vocês. Ele tá atrás de vocês. Eu tô vendo. Ele tá vindo ali. Gente, esse telefone tá em um lugar. Onde... Ninguém... Gente, ele tá parado. Não vai aí, não, Kenny. Que ele tá aí no final do corredor. E uma balinha no chão. Olha ele passando ali, Kenny. Ele tá atrás de você, Kenny. Ele tá atrás de você, Kenny. Caralho, cara. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Se fosse aqui, ia ter as balinhas no chão. Ele tá aqui. Socorro, socorro. Ele vai matar, ele vai matar. Ele vai matar, ele vai matar. Pode. Pode ficar assim. Eu não vou, não. Ai. Corre, corre, corre. A chama da roupa. Ai. Vai pra Narnia. Não tem nada não, Kenny. Quase que eu morri de coração. Ele tá onde? Ele tá atrás de mim. Certeza que ele tá atrás de mim. Eu não tô vendo ele. Eu não tô vendo ele. Eu desisto. Isso aqui é uma cozinha. É. Perguntou que sala é. Um baú aqui. Não. Nada. Aqui. Achei. Aonde? Achei. Nossa senhora, achei. Aonde tá? Acha a sala. Nossa. Acha a chave. Acha a chave. Ué, na sala verde? Eu tô na sala verde. Onde é a sala verde? A sala verde pode ser aquela de vegetais. Isso, isso. Qual que é? Acho que é lá em cima. É lá em cima. É no andar de cima. É no andar de cima, ó. Sobe. Ele tá vindo. Eu vi ele teletransportando, hein. Vai na frente, C. Era o campus. Era o outro monstro. Ah, tá. Aqui, aqui. Achei, achei. Vai. Aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Boa. Peguei a chave. Peguei a chave. Boa. Sai da casa. Sai da casa. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Corre todo mundo. Corre. Vai. Mata o Kennedy. Mata o Kennedy. Conseguimos. Conseguimos. Aê, rapaz. You have escaped. Você escapou por enquanto. Ah, rapaz. Conseguimos. Nossa senhora. Eu nunca tinha ganhado esse mapa aqui. Foi mais difícil, gente. Gente, esse telefone aqui foi impossível. Vamos jogar uma segunda rodada para finalizar? Mas antes de ir para a segunda rodada, se você não me conhece, o meu nome é Gil. E seja muito bem-vindo a esse canal. Ou bem-vinda também, né? Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, que é essa versão de console PS4, Xbox, PE, também Android, iOS, Nintendo Switch e por último, Windows 10. E todo dia, às 11 horas, tem vídeo aqui no canal de tutoriais, de curiosidades, de aventura, de construção. Tem tudo aqui no canal. Então se inscreve, vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E vamos que vamos, que eu estou animado para ver como vai ser a segunda rodada. Oi, KB, o que que você falou? Não gostei desse jogo, não. Por quê? Porque você morreu? Ah, eu não lio. Ficou o tempo inteiro morto. O Dio subiu a escada, aí eu subi atrás dele e o bicho tá morrendo. Eita, eita, vamos embora. Vamos lá, ó. Qual que era a sala lá? Orange Room. Eu acho que era em cima, hein. Do outro lado, Lili. Ai, não. Eu já tô ouvindo. Bicho vindo. Bicho vindo. Olha o bicho vindo. Deixa eu ouvir ele também. Calma aí. Não, aqui não é laranja. É, é, é essa daí, não é a cabeça. Vai, vai, vai. É isso. Ele tá aqui, ele tá aqui. Nossa, eu fui o último que fiquei pra trás. Socorro, socorro. Gente, gente, porão, porão, desce todo mundo. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Nossa senhora, calma. Onde é? Aqui, ó. Onde é que é? Aqui. Ai, eu não consigo descer. Aqui. Pronto. Onde não foi? Aqui, nossa, coloca aqui. Quê? Cozinha. Torneira da cozinha. Liga a torneira da cozinha. Ele tá aí? Não. Não, não. Cozinha. Onde é a cozinha? A cozinha aqui, ó. A cozinha aqui, ó. A cozinha aqui. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei. Pronto. Turn off the radio. Ah, é. Onde é um rádio? É... Que rádio? Sala... Sala de ciano. A gente tem cachaça. Sala azul. Não. Sala de ciano. Ciano. Não, aqui é verde. Aqui é verde. Vambora, vambora. Verde. Ah, eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Banheiro. Mano, eu tô ouvindo ele. Vai, caber. Não morre. Aqui é três, aqui é três. Aqui é verde. Não. Vamos subir, caber. Não. Coz, coz, coz. Não, não. 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 Sala branca. Branca. Ai, querida. Ai, uff. Ciano, ciano. Não sei o que é, não. Esse é o mesmo dia de bicho correndo aqui, cê viu? Cê viu? Eu vi o fio, os bichos corretando a cê. É isso aí. Corre, corre, socorre, socorre. Aqui, ó. Sala de ciano. Achei, achei. Rádio. Pronto. First floor. Tem gerador do primeiro andar. Vamos, vamos, vamos. Primeiro andar. Desce, desce. Nossa. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Gerador do primeiro andar. Onde é que tá esse negócio? Gerador, só se for a dor de alguém, né? Por quê? Nossa senhora. Ok, achei, achei, achei! Achei! Greenhouse. Greenhouse. Lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Eu quero ver, eu quero morrer. Olha ele aqui, olha ele aqui atrás. Ele vai falar no menu. Não, ele tá longe. Ele tá longe, cê. Ele tá bem longe. Ele tá aqui no meu... Ele tá no meu... Ele tá no meu... Eu passei do lado dele Aqui, achei, achei, achei a sola Pega a sola, vamos embora Vamos embora de sua casa Vai, vai, corre Corre pra porta, corre pra porta Ah, essa foi fácil, essa foi fácil Essa a gente mandou bem demais, a gente masterizou já Ah, essa foi Ah, essa foi muito fácil Essa foi boa, coitada Agora que é telefone, misericórdia Pachada, 5 gramas do telefone E aí, o que que vocês acharam? Fácil? Fácil Morreu em uma e a outra Ele só andou pro lado do lado Só andou porque eu me preguntei, hein, véi Eu tô encheu seu saco Ó Minha coleção parou de bater 3 vezes ali Atrás, mas tá tudo suave agora E é o seguinte Se você quer jogar com a gente Esse mapa e não só Esse, mas como vários outros também Vão estar disponíveis agora para os membros Então dá uma olhadinha aqui Independente do tipo de membro É só entrar aqui no Discord E ir lá na aba de Dioversão Que você vai poder jogar Não só com a gente Mas com outras pessoas aqui Além desse minigame Vai ter vários outros De 15 em 15 dias Um novo Seliza Kennedy E KB Muito obrigado Por ter participado Desse vídeo comigo Um grande abraço Pra vocês O KB até desmaiou ali E fui Alguma coisa com vocês Eu não vou poder Ah é O nome saiu A gente entra no guarda-roupa E te espera Entra de volta Entra Entra Pronto